Se eu fosse um passarinho Queria voar no espaço E pousar devagarinho Nas faltinhas dos seus braços Queria sentir seu carinho Pra aliviar a dor que passo Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço Depois que você partiu Minha vida é sofrer Me escreva sem demora Que estou louco pra saber O lugar que você mora Também quero lhe escrever Marcando pra qualquer hora Um encontro com você Você partiu me deixando Na mais negra ansiedade Sofrendo tanta amargura E chorando de saudade Meu coração não resiste Pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe A tal de felicidade É um ditado muito certo Quem ama nunca esquece Quem tem seu amor distante Chora, suspira e padece Coração sofre bastante Saudade no peito cresce Se você tem outro amor Seja franca e me esclarece Vem, vamo, 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 vamo Quando há muitos anos Fui aprisionado Nessa cela fria Do segundo andar Da penitenciária Lá na rua eu via Quando um jardineiro Plantava um IP E ao correr dos dias Ele foi crescendo E ganhando vida Enquanto eu sofria Meu IP Meu IP Florido Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Vejo em seu tronco Cipó parasita Te abraçando forte Enquanto te abraça Suga sua seiva Te levando à morte Assim foi comigo Ela me abraçava Depois me traía Por isso a matei E agora só tenho Sua companhia Meu IP Florido Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Eu quero que risque meu nome Da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado De ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores Não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Esse é um dos grandes sucessos Do trio Parada Dura Obrigado tio Parreirito Você merece Eu quero que risque meu nome Da sua agenda Esqueça o meu telefone E não me ligue mais Porque já estou cansado De ser o remédio Pra curar o seu médio Quando seus amores Não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone forçar Você vai discar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Mas você vai Canto onde eu moro é uma linda passarela O clarejó canta cedo bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o sininho da capela E lá vou eu pro roçado, tem o Deus e sentinela Tem dia que o meu almoço é um pão com mortadela Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filins Tem franguinho na panela Eu tenho burrinho preto, bão de arado e bão de sela Pro leitinho das crianças, a maquinha cinderela Galinhada no perreiro, papagaio, tagarela Eu ando de qualquer jeito, beco-dina ou de chinela Na roça se a fome aperta, vou apertando a fivela Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filins Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço, a tristeza me atropela Eu pego os bricos pra fora e deixo cedo a curutela Eu levo meu viadinho, é um fundinho de tigela É só farinha com ovo, mas na gema bem amarela É esse o meu almoço, que desce seco na goela Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filins Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce, diz que eu sou um doce dela Ela faz tudo pra mim e tudo que eu faço é pra ela Não vestimos lá nem língua, no algodão e na franela É assim a nossa vida que levamos na cautela Se eu morrer Deus dá um cheiro Pois a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho pra mulher e os filins O franinho na panela Cheguei na beira do porto aonde as ondas se espalha As garça dá meia volta e senta na beira da praia E o coitélio não gosta Que o botão de rosa caia Ai, quando eu vim Da minha terra despedida a parentaia Eu entrei no mato grosso, dei terras paraguaias Lá tinha revolução Enfrentei forte batalha Eh, lá, 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 oê Lá, lá, oê Lá, lá, oê A tua soldade corta como o aço de navai O coração fica aflito, bate uma outra faia E os olhos se enchem d'água Entre as vistas se atrapalha Falo o que passou, digo que acabou Mas dentro de mim nada mudou Falo o que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Fala que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Saiba se te quero Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Fala que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala que acabou Fala que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com outro pensando em mim Segue a vida com outro pensando em mim Saiba se te quero Saiba se te quero Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Quando há muitos anos Fui aprisionado Nessa cela fria Do segundo andar Da penitenciária Lá na rua eu via Quando um jardineiro Plantava um IP E ao correr dos dias Ele foi crescendo E ganhando vida Enquanto eu sofria Meu IP florido Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade Tem você lá fora Vejo em seu tronco Se pó parasita Te abraçando forte Enquanto Enquanto te abraça Suga a sua seiva Te levando a morte Assim foi comigo Assim foi comigo Ela me abraçava Depois me traia Por isso Enquanto te abraça Entre nós agora O destino Pôs você no meu caminho Já não estou mais sozinho Você é a minha flor Meu amor Sou capaz de ir no céu Buscar estrelas Para te dar de presente E provar O meu amor Eu te amo Você é meu doce mel Meu pedaço Meu pedaço de céu É a luz do meu luar Eu te peço Me ame sempre Desse jeito Porque tenho Aqui dentro Do meu peito Um coração Louco pra te amar Louco pra te amar Oh meu amor Oh minha vida Minha paixão Me ame sempre Não deixe isto Ser ilusão Oh minha vida Meu doce mel Meu tem querer Me dá teu fogo E deixa meu fogo Queimar você Fogo de amor Fogo de prazer Eu te amo Você é meu doce mel Meu pedaço de céu É a luz do meu luar Eu te peço Me ame sempre Desse jeito Porque tenho Aqui dentro Do meu peito Um coração Louco pra te amar Oh meu amor A minha vida Minha paixão Me ame sempre Não deixe isto Do meu ser ilusão Oh minha vida Meu doce mel Meu bem querer Me dá teu fogo E deixa meu fogo Queimar você Fogo de amor Fogo de prazer Eu te amo 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 Talvez Talvez não faria Talvez não faria O que faz agora Quero morrer Quero morrer Eu te amo 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 Eu tinha pão gado de corte Eu tinha pão gado leiteiro Eu tinha um cavalo baio E um abundante celeiro Eu era muito respeitado Eu fui campeão de rodeio E por todas as redondezas Queriam ouvir meus conselhos Por causa de um par de olhos Azuis claros como o luar Eu disse meu pai vou embora Eu vou procurar Sem ela eu não posso ficar Andei lado a lado com a morte Por esse mundo a vagar Eu que era amigo da sorte Fui companheiro do azar Então me tornei vagabundo A dor e a fome chegou Comi mal capilho e imundo O pão que o diabo amassou Depois de muitas andanças Encontrei-me com ela no mar Para ganhar Sorrindo e bebendo com o outro Naquele lugar Decidi que eu ia voltar Ao longo caminho da volta A vergonha e a solidão Sem saber se seria bem-vindo Por meus pais Por meus pais e também meus irmãos Ao longe avistei minha casa Bateu forte o meu coração O branco escorreu em meu rosto Molhando a coelha no chão Meu pai com seus braços abertos E se meu filho voltou Ai, ai, ai Três dias, três noites de festa O sino tocou Anunciando que a paz Retornou Levantei-me um dia bem cedo Pra ver lá na praia Minha namorada Eu cheguei quando o sol já nascia Só vi seu rasquinho na areia molhada Avistei uma carta escrita Jogada na areia que ela me deixou Quando fui apanhar lá pra ler A onda do mar a carta levou Eu pulei sobre as ondas furioso Pra pegar a carta que a água arrastou De repente veio uma gaivota voando baixinho E a carta agarrou Eu voltei na praia para ver o sinal dos seus pés que na areia ficou Eu chorei quando vi que a onda ao bater na praia seu rasgo apagou Todos os dias eu volto na praia pra ver se meu bem espera por mim Porém só vejo a malvada gaivota voando baixinho e cantando assim Eu pulei sobre as ondas furioso pra pegar a carta que a água arrastou De repente veio uma gaivota voando baixinho e a carta agarrou Eu voltei na praia para ver o sinal dos seus pés que na areia ficou Eu chorei quando vi que a onda ao bater na praia seu rasgo apagou Todos os dias eu volto na praia pra ver se meu bem espera por mim Porém só vejo a malvada gaivota voando baixinho e cantando assim Ainda não viva a malvada gaivota voando baixinho e cantando assim Abertura 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 Amém. 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 Cada toada representa uma saudade Lá no mato tudo é triste Desde o jeito de falar Cojo chega quando canta Dá vontade de chorar E o choro que vai caindo Devagar vai se sumindo Como as águas vão pro mar Nesta viola canto e chamo de verdade Cada toada representa uma saudade Não sei de onde vim Não sei pra onde vou Perdi a memória Não sei quem eu sou Tô preso no quarto Com grandes de aço Estão dizendo que matei por amor Não lembro o que eu fiz Ninguém eu matei Eu nome não sei Assino com X Meu Deus não fiz nada Não sou culpado Me tirem daqui Não sou culpado Me tirem daqui Com nenhuma resposta Certamente eu serei condenado Ah 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 Quando há muitos anos Fui aprisionado Nessa cela fria Do segundo andar Do segundo andar da peritenciária Lá na rua eu via Quando um jardineiro plantava um IP E ao correr dos dias Ele foi crescendo E ganhando vida Ele foi crescendo E ganhando vida Enquanto eu sofria Meu IP Florido Junto a minha cela Hoje tem altura Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade Tem você lá fora Vejo em seu tronco Cipó Parasita Te abraçando forte Enquanto te abraça Suga sua seiva Te levando a morte Assim foi comigo Ela me abraçava Depois me traía Por isso a matei Por isso a matei E agora só tenho sua companhia Meu IP Florido Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade Tem você lá fora Quando há muitos anos Fui aprisionado Nessa cela fria Do segundo andar Da penitenciária Lá na rua eu via Quando um jardineiro Plantava um IP E ao correr dos dias Ele foi crescendo E ganhando vida Enquanto eu sofria Meu IP Florido Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade Tem você lá fora Vejo em seu tronco Se pó parasita Te abraçando forte Enquanto te abraça Suga sua seiva Te levando a morte Assim foi comigo Ela me abraçava Depois me traía Por isso a matei Por isso a matei E agora só tenho Sua companhia E agora Meu IP Florido Junto a minha cela Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela E agora Só uma diferença Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade Tem você lá fora Quanta claridade Tem você lá fora Ao passar pela velha porteira Senti minha terra mais perto de mim De emoção eu estava chorando Porque minha angústia chegava ao fim Eu confesso que era meu sonho Rever a fazenda onde me criei Não via chegar o momento De abraçar de novo o meu querido povo Que um dia bem cheio Que surpresa cruel me aguardava Ao ver a fazenda como transformou Quase todos ali se mudaram E a velha colônia de certa vigor Os amigos que ali permanecem Transformaram tanto que nem conheci E eles não me conheceram E nem perceberam que os anos passaram Eu envelheci E você Minha velha porteira Também não está Como outrora recheio Seus morões pelo tempo ruídos No solo caídos Também encontrei Já não ouço as suas vidas Seu triste e tangido Lembrança me traz Porteira 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 Na realidade Na realidade Porteira Você é a saudade Do tempo Da infância E não volta mais Cheguei na beira do porto Aonde as ondas se espalham As garça Dá meia volta E senta na beira da praia E o cuidelinho não gosta Que o botão de rosa caia Ai, quando eu vim Da minha terra despedida Da minha terra despedida Da parentaia Eu entrei No mato grosso Dei terras paraguaias Lá tinha revolução Enfrentei forte Enfrentei forte E forte batalha E lá, 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 uê E lá, lá, uê Lá, lá, uê Lá, lá, uê Lá, lá, uê Enche d'água Entre as vistas Se atrapalha Ai, 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 ai Ai, ai, ai Voltando pra minha terra Eu renasci Nos anos que fiquei distante Acho que não ouvi Quero ouvir Morri de saudade Dos pais, irmãos e companheiros Que ao cair da tarde No velho terreiro A gente cantava As mais lindas canções Viola, finale Na voz Dueto perfeito Longe eu não cantava Doía meu peito Na cidade grande Só de ilusões Mas voltei Mas voltei Eu voltei E ao passar a por ter Amável perfume Eu fui escondado Pelos vagalumes Pois era uma linda noite De um ar Mas chorei Mas chorei Eu chorei Ao ver Meus pais Meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade misturou O meu prango Com o orvalho da noite Neste meu lugar Parabéns Que saudade Dos meus pais Dos meus irmãos Dos amigos Que eu deixei lá No sertão Ganhei Ganhei Dinheiro lá fora Mas foi tudo Enquanto A natureza É meu mundo Eu sou o sertão Correr pelos campos floridos Feito menino Esquecer as mágoas E os dias adinos Que a vida lá fora Me proporcionou Ouvi o sábio Ouvir o sábio Cantando E a júri-ti E a felicidade De um bem-te-vi Que parece dizer Meu amigo Voltou Mas voltei Mas voltei Eu voltei E ao passar a porteira Mato perfume Eu fui escoltado Pelos vagalumes Pois era uma linda Noite de luar Mas chorei Mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais Meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade Misturou O meu plano Coroário da noite Desce o meu lugar Mas voltou A felicidade Mas voltou A felicidade O meu plano Moreninha linda, se tu soubesse O quanto padece Quem tem amor, talvez não faria O que faz agora, quem te adora Não tem valor, não vivo sem ti Sei que não sei viver Se eu perdi o despejo, juro querida que vou morrer Vou sofrer por ti, por que vou sofrer Se for meu destino, apaixonado quero morrer Moreninha linda Se tu soubesse, o quanto padece Quem tem amor, talvez não faria O que faz agora, quem te adora Não tem valor, não vivo sem ti Sem ti, não sei viver Se eu perdi o despejo, juro querida que vou morrer Vou sofrer por ti, hoje vou sofrer Se for meu destino, apaixonado quero morrer Oh, man Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau